Hoje a nossa sessão vai ser de Pranayama, né? Estamos aqui na sessão, acho que 17. E antes da gente passar para os exercícios de consolidação da sessão passada, acho que cabe contar um caos que tem bastante a ver com o que a gente estava conversando, que é... Teve uma vez que a gente estava num tratamento lá na Índia, no Pantiacarro, o médico que a gente gosta, que já conhecia a gente já há algum tempo, ele sentou para conversar com a gente e eu nunca esqueço o que ele falou naquele dia. Ele falou assim, olha, tudo o que a gente está fazendo aqui, seja a bianga, seja tomar cachai, seja o que for, seja oração, seja fazer yoga, a gente está fazendo no intuito de criar condições para que o Prana cure o corpo. Porque o Ayurveda, fundamentalmente, enxerga que é o Prana que cura o corpo. Não é o médico, não é a medicina. Se você falar que o Prana é Deus, aí ok, você pode dizer que é Deus que cura, mas que seja. Mas assim, não precisamos chegar nesse nível se ele não for confortável. No intuito de sempre lembrar que a gente não está tomando, sei lá, chatávare para o chatávare curar o corpo. A gente não está tomando trífala para a trífala curar o corpo. A gente está sempre procurando criar condições para que o Prana esteja fluindo de uma maneira onde a saúde é natural daquele fluxo. Porque dentro desse contexto, o Prana não fluindo adequadamente é a raiz da doença. A gente pode fazer a doença em vários, digamos assim, níveis. No Prana Maia Coxa, que é de alguma forma que a gente vai conversar hoje, no nosso campo bioelétrico, não adianta você ficar esmurrando lá o aparelho da Wi-Fi se a eletricidade não está chegando. Entende? Então, assim, na nossa perspectiva ocidental, e a gente tende, como a gente estava comentando antes, a Aratina estava comentando com vocês, alopatizar o Ayurveda, no sentido de, assim, olha, você chega ali, o cara te passa um comprimido não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e você vai para casa. Onde a noção de que o remédio é o agente da cura e não o veículo da cura, se torna muito forte na cabeça das pessoas. E nesse contexto, uma das coisas que a gente precisa começar a tentar é que Vata, Pita e Kapa são expressões do Prano. Na verdade, o Prano é tudo. Vocês já tiveram essa sessão, não lembro qual foi essa sessão, mas é bem lá no início, é no primeiro dos nossos quatro blocos aqui do Ashwini, no capítulo 1, onde essa ideia, às vezes, você está com espinha no rosto ou qualquer coisa que seja, você passou 10 milhões de cremes e óleos medicados, etc., e você está levando uma surra daquilo ali, porque a doença está mais no teu Prano, a maia coxa, no sentido de que, às vezes, você está, digamos, se relacionando com as pessoas de uma maneira onde você se sente violentada, e aquela espinha é uma expressão disso. Ou você está com muita raiva, e aquela doença está no mano, a maia coxa, e aquela espinha, por mais que você passe 300 toneladas de babosa, pode ser que ajude, é provável que ajude, mas o que está ajudando é, digamos assim, a quantidade de babosa que está conseguindo furar do teu prano, do teu mano, a maia coxa, para ir para o teu prano, a maia coxa, para ir para o teu mano, a maia coxa, no sentido de que, aonde que está a doença? Nossa visão ocidental só tem um corpo para avaliar, certo? Mas dentro da perspectiva do Yoga, lá no capítulo 3 a gente vai estudar isso um pouquinho mais, ou no retiro da maia coxa, que vocês já sabem quando que vai ser o próximo, certo? Se a gente tenta medicar, digamos assim, uma dimensão do problema, e ela está, digamos assim, pouco densa, assim, podemos dizer mais ou menos assim, suponha que 70% do problema está no mano, a maia coxa, no nosso corpo emocional, ok? 20% está no nosso prano, a maia coxa, no nosso corpo vital, energético, respiratório, etc. E 10% do nosso campo mais físico. Você vai tocar babosa ali no campo físico, no nosso corpo de comida, né? O Ana, a maia coxa, e aquilo vai ajudar muito pouco. E veja bem, pode ser que aquilo seja uma perturbação de pita, e babosa trate pita. Mas e daí? Não funcionou. Não funcionou porque o teu diagnóstico estava errado de pita? Não. O teu diagnóstico de pita pode ser até que tivesse certo, mas atenção com essa palavra. Qual era o fator causal predominante naquele processo de doença? Isso aí o Veda vai chamar de reto, H-E-T-U, ok? Tem uma palavra que talvez vocês já tenham trombado com ela, mas ela é bem importante, que é reto parivarjana, que é atentar para as causas da doença e fazer com que essa bomba que está, digamos assim, alimentando a doença seja desligada. Então, às vezes, a pessoa está com muita espina na cara porque ela está comendo muito tomate, aquilo está fervendo o sangue da pessoa. Mas, às vezes, a pessoa está, digamos assim, com uma alimentação, um estilo de vida anti-pita e, ainda assim, está com espina na cara pita, né? Amarelada, quente, avermelhada, etc. Então, assim, se você olha a alimentação da pessoa, se você olha o agne dela, se você olha o estilo de vida dela, todo a rara e vihara dela, está suficientemente bom anti-pita e, ainda assim, a cara dela parece uma lava, assim, de tanta espinha que está saindo, o yoga, ele vai dar um outro nível de instrumento para a gente que é em relação a diferentes andares do torre de estacionamento do corpo da pessoa. O primeiro andar é o andar da nossa alimentação e rotina, que é o corpo que a gente consegue apertar com a nossa mão, o anamaia-coxa, ok? Que ele, basicamente, o que você come influencia esse corpo muito diretamente. O segundo corpo, ele vai lá, vamos, digamos assim, por alto aqui dizer, ok? Ele tem de uma a duas palmas de distância de você, mais ou menos até onde a tua respiração chega normalmente. Assim, ó, você faz um pinóquio. E esse corpo do pinóquio, ele é meio que o prano maia-coxa. Próximo modo, tá, gente? A gente não está entrando aqui num detalhe muito técnico da coisa. O que que tem nesse corpo? Sensações. Então, como você se sente em casa? Como você se sente com a roupa que você está vestindo? Como você se sente com as pessoas que você convive? Sabe quando a pessoa fala assim, Ah, eu chego no trabalho e me sinto não sei o quê. Aí ela fala, eu me sinto não sei o quê. Eu me sinto não sei o quê lá. Não é ainda um corpo emocional. Esse corpo sensitivo, esse corpo, essa bolha energética. Que sabe, às vezes você diz que a pessoa chega perto e dá choque. Esse corpo do prano maia-coxa é um corpo onde você tem a tua capacidade de ter as sensações do ponto de vista energético e não do ponto de vista denso. No corpo denso, a gente tem as sensações do que a pessoa, ela pegou e encostou no teu corpo denso. Mas antes de encostar no teu corpo denso, aqui já está encostando no corpo prânico. E você pode, com várias coisas, inclusive marmas, etc e tal. Pêndulo, né? Por exemplo, o pêndulo é um instrumento de prano maia-coxa. Você chega ali e o pêndulo pega uma energia que a gente chama de sutil. Então, aí a distância varia um pouco, mas vamos dizer assim, grosso modo, passou um palmo, você põe mais dois pra frente, como, digamos assim, uma aproximação grosseira, você tem o nosso corpo emocional. Nosso mano maia-coxa. Onde as emoções estão armazenadas. E nesse campo emoção, gente, eu não estou, digamos assim, com uma sensação de raiva. Estou com uma emoção de raiva. Onde, quando uma emoção acontece, ela move, é a própria definição da palavra, em latim, ela tem um impulso de mover o teu sistema de uma maneira muito forte. Então, é difícil você ficar, digamos assim, quieto quando você está com raiva. Você ou vai gritar com a pessoa, ou vai, digamos assim, saindo de bananeira uns três quilômetros para ver se passa. Mas, aquele estado emocional, ele é poderoso no sentido de que ele arrebenta o teu sistema hormonal e toda a tua química se altera de uma maneira drástica. Não sei se vocês já viram alguém falando, mas, assim, um minuto de raiva, do ponto de vista do teu pita, tem uma capacidade de explodir teu sangue maior do que, sei lá, quantas macarronadas de tomate e alho. Porque aquilo dali mexe com o nosso sistema hormonal. A gente poderia dizer, contemporaneamente, que muito das nossas respostas emocionais envolvem um gatilho hormonal poderosíssimo. Todo o teu sistema é mobilizado por aquelas enzimas, etc. Porque o sistema hormonal é basicamente pita. Então, assim, ele mexe muito intensamente com o corpo. Pita e vata, vá lá. Bom, que seja. E depois desse corpo, a gente tem o nosso corpo que é chamado de Vignana Maia Coxa. A gente, no geral, traduz esse corpo como da inteligência, discernimento, etc. e tal, do intelecto. Mas a gente poderia, do ponto de vista patológico, traduzir ele como corpo conceitual. Corpo onde as nossas crenças, lá do tetahealing, etc., ficam armazenadas. E, nesse contexto, se a pessoa, digamos assim, ela tem uma crença muito grande de que ela tem que ser a melhor da turma para ser uma pessoa aceita, talvez ela esteja com espinha por conta disso. E, veja bem, aquilo dali, em um certo grau, tem muito pouco a ver com a ideia do pita que a gente tem de uma maneira um pouco mais densa. Todos esses campos, eles, de alguma forma, são expressões kármicas. No sentido de que o karma, ele pode se mover através dessas quatro camadas fundamentais. A quinta camada, que é o nosso corpo de bem-aventurança, na perspectiva do yoga, não é um corpo patológico, no sentido aonde o próprio nome dele, Ananda, ok, gente? Não se chama Ananda. Ananda significa aquele lugar aonde não há, tem miséria. Ananda. Ok? Então, tanto o nosso sétimo chakra como o Ananda, Maia Coxa, são campos de vibração de consciência num estado de perfeição, num estado divino de existência. Então, em relação ao Reto Parivarudna e etc. Muitas vezes, a gente aprendendo a fazer um pouco mais de Pranayama, que é o tema da nossa sessão de hoje, a gente ajuda a tratar o nosso Pranamaya Coxa, que a gente tem baixíssimo nível de consciência hoje em dia, e também ajuda a gente a, muitas vezes, a empurrar a Prana do Corpo 2 para o Corpo 3, para o Manamaya Coxa, e na medida em que você, digamos assim, faz o desentupido mais forte no Pranamaya Coxa, isso pulsa a energia com mais potência para o Manamaya Coxa, e isso acaba gerando algum tipo de queima, fricção, derretimento das bostas emocionais que, cara, a gente fica carregando pior que a árvore de Natal, numa boa. Que bosta! Então, para a gente ficar com a nossa árvore de Natal emocional mais suave, a gente, na medida em que alimenta o nosso corpo do Pranamaya Coxa de uma maneira mais adequada, a gente deixa o nosso corpo do Anamaya Coxa, o nosso corpo, digamos assim, físico, mais saudável, porque ele está com a bateria mais alimentada e ajuda a gente a ter mais consciência do nosso corpo emocional no sentido de enxergar que existe um monte de bosta, certo? Que nem o do Mamona. Osta! De emoções acumuladas que, no geral, a gente não tem consciência porque a gente não leva o Prana para ali. Na medida em que a gente vai aprendendo através de estados meditativos, tomar consciência do nosso Manamaya Coxa, a gente vê a quantidade de filme de terror que a gente tem para, digamos assim, dar conta antes de pensar no vizinho chamado filho, pai, esposa, marido, cachorro e etc. Ok? Porque na medida, aí pegando só um comentário sobre essa parte de karma, do ponto de vista mais elementar, meu caro Watson, quanto mais a gente tem consciência do nosso Manamaya Coxa, mais a gente tem consciência das nossas emoções. Quanto mais a gente tem consciência das nossas emoções, menos a gente é, via de regra, escravizado pelo processo das emoções que é, eu me identifico com isso. A gente, na nossa jurisdição, até tem uma frase assim, ah, ele estava num estado de insanidade, ele perdeu a cabeça, então ele não pode ser, digamos assim, culpado por isso, etc. e tal. Porque a gente se identifica tanto com as nossas emoções que a gente fica até louco com elas. O que eu quero dizer é o seguinte, do ponto de vista mais espiritual, na medida em que a gente tem mais técnica de yoga, seja cantando mantra, seja fazendo pranayama, seja o que for, a gente tem mais tempo de resposta entre o impulso emocional, que é poderoso, e a nossa, nosso, entre aspas, livre-arbítrio iógico cultivado diante daquele impulso emocional. E aí sim, a gente pode se tornar humano, na medida em que a gente aprendeu a superar, a transcender a animalidade emocional e chegar a um estado onde a emoção passa sem grudar no nosso sentido de identificação, no nosso arrancário, e a gente tem alguma chance de não repercutir aquele karma de uma maneira vida exafora. Bom, maiores informações, a Shuin, capítulo 3, ou o retiro namastessato. Bom, então, comentários. Vamos nessa.